Esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior, em que a gente começou a trabalhar com o banco de dados Neo4j e com o Cypher. A gente falou sobre gráficos de propriedades e começou a trabalhar com esses dois ambientes. Então, eu não vou repassar tudo o que a gente viu lá, a gente está só continuando. Então, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, que é absolutamente necessário para você ir nesse vídeo. Então, no vídeo anterior, a gente tinha entrado nesse ambiente que era um sandbox do Neo4j, onde a gente estava aprendendo os primeiros passos da linguagem Cypher dentro do Neo4j. E eu falei que nesse Lab2Learn é onde a gente tinha o material de base. Então, aqui na pasta Exercises, a gente começou a trabalhar com esse Cypher 1B, S01B Cypher Basics. E agora, a gente vai trabalhar com esses dois, que são conceitos mais avançados do Cypher. Tá certo? Bom, para trabalhar com conceitos mais avançados, agora eu vou usar também um conjunto de bases mais avançado. Agora, a gente vai começar a trabalhar com gráficos maiores, mais sofisticados, para poder aprender a fazer coisas mais sofisticadas. E para trabalhar com gráficos maiores, ao invés de construir ele na mão, como a gente fez no vídeo passado, a gente vai ler esse arquivo que vai estar no formato com a Separated Values, CSV. Então, a gente vai aprender a ler isso aí, carregar no Neo4j e trabalhar com ele. A gente vai trabalhar com um exemplo específico. Então, eu vou trabalhar com esse Fires, que eu até recomendo que você assista vídeos anteriores meus, que eu vou tentar linkar aí, onde eu falo desse Adverse Event Report Systems, que é um sistema da FDA, onde são reportadas, onde são notificados efeitos colaterais de medicamentos. Então, se você abrir aqui, ele vai te mandar lá para a base, de onde isso aqui veio, que é a FDA, que é um órgão norte-americano, que é esse West Food and Drug Administration. E daqui é onde ele tem um sistema onde as pessoas podem notificar efeitos colaterais de medicamentos, tá certo? O segundo é esse drone, que é uma ontologia, né? Uma representação sistemática de uma classificação de medicamentos, né? Ou drogas. Ele categoriza esses medicamentos e a gente já viu isso em exemplos anteriores e a gente usa isso, vai usar isso para os exercícios aqui. Esses caras, eles estão armazenados aqui nesse endereço, né? Se você abrir aqui, né? Na parte do lado, você vai ver algumas coisas. Então, por exemplo, esse aqui é o drone, né? Que é esse arquivo que relaciona os medicamentos, né? Então, não, não é o drone. Isso aqui é o relacionamento dos medicamentos. Se eu tenho, para cada medicamento eu tenho um código, né? Que aqui está representado com uma URL, cujo sufixo é o código mesmo do medicamento e o nome. Então, eu tenho uma lista de códigos e nomes e isso está num formato como a Separated Valley. Que é aquele formato que a gente já está acostumado, se você clicar aqui no RAW, é basicamente, né? Cada linha é um registro separado por vírgula. Então, basicamente, essa tabela, ela relaciona medicamentos, né? Depois, eu vou usar outras, eu posso usar outras tabelas que estão aqui, né? Na medida que eu for usando essas outras tabelas, eu vou mostrando para vocês. Por exemplo, existe uma tabela de patologias, está vendo aqui, ó? Essa aqui. Então, a patologia, ela é uma tabela que tem basicamente o código da patologia, que é um número, e o nome da patologia. Diabete, parada cardíaca e assim por diante, né? E eu tenho também, né, aqui, por exemplo, a indicação, né? É quando uma droga é indicada para uma certa patologia, está certo? Então, aqui, uma certa droga foi indicada para uma certa patologia, para uma certa pessoa. Então, por exemplo, aqui foi baseado num tipo de levantamento, né, de pesquisa. Então, onde eu tenho um código de uma pessoa, porque é anonimizado. Aqui eu tenho qual foi a patologia que ela teve. Então, esse código da patologia está naquela tabela de patologias que eu mostrei. E qual foi o medicamento que foi usado para essa patologia? Esse código se relaciona ao medicamento que está naquela outra tabela que eu mostrei. Então, o que essa tabela faz? Ela vai mostrando pessoa, isso aí é pessoa por pessoa, tá? Então, o mesmo medicamento pode aparecer sendo aplicado para a mesma patologia mais de uma vez em pessoas diferentes. Então, na verdade, essa tabela vai mostrar, né, pessoa, medicamento ou patologia, medicamento. Aí a gente vai vendo que medicamento foi usado para que patologia com as pessoas. E eu consigo fazer estatísticas em cima disso. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos ver basicamente como é que a gente vai trabalhar com isso, certo? Aqui está um tutorialzinho que a gente vai seguir aqui. A primeira coisa que a gente vai aprender a trabalhar é que eu quero pegar aquele arquivo CSV e eu quero trazer ele para dentro do Neo4j. Eu quero transformar ele num grafo, tá? Eu mostrei um vídeo lá atrás, que era o vídeo quando eu falei sobre o Citoscape, que eu já tinha um negócio arrumadinho, bonitinho, dizendo a origem, o source, o target, ele montava o grafo a partir daquilo. Aqui vai ser um pouco diferente. O Neo4j, ele tem um poder mais sofisticado de ler qualquer formato CSV e mapear isso dinamicamente para um grafo. E é isso que a gente vai fazer, tá certo? A gente vai começar lendo o arquivo de medicamentos. Então, no arquivo de medicamentos, vamos olhar como é que é o esquema dele. E você precisa prestar atenção nisso, é o CSV, né? Eu tenho uma coluna código e uma coluna nome. E eu vou ter que usar isso, vou ter que prestar atenção nisso. Se você clicar aqui no RAW, ele vai te dar o endereço do RAW. É esse endereço que a gente vai usar lá no Cypher, tá? Você tem que tomar cuidado, porque tem gente que usa o endereço que dá essa página bonitinha. Aí o Cypher não vai conseguir ler isso. Você tem que usar o endereço do RAW, que é onde está o arquivo bruto mesmo que ele vai ler. Aí você vai ver esse comando aqui, olha. Esse comando, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ler aquele arquivo e vai mapear no grafo. Mas eu preciso explicar para o Neo4j como é que eu quero fazer mapeamento. Então, o comando do Neo4j é assim, load CSV. Ok, bacana. Ele vai ler um CSV. With headers é para dizer que a primeira linha vai ter o cabeçalho. Ele vai ter que considerar isso. From. Aí aqui, entre aspas, tem aquele endereço RAW lá que eu mostrei para vocês, tá vendo? Tá? E as, né? Aqui deixou. As line. O que quer dizer as line? Quer dizer que ele vai fazer o seguinte. Cada linha do CSV, ele vai imputar ela numa variável line. Tá certo? E cada atributo daquele da coluna vai ser, por exemplo, line.name. Né? Como tá aqui, ó. Quer dizer que é o campo nome daquela linha. Line.code. É o campo código daquela linha. Então, ele vai iterar por cada uma dessas linhas. E vai ter o nome e o código para cada uma. Então, na medida que ele itera, eu vou dizer o que eu quero que o Neo4j faça com isso. Tá? Aqui embaixo eu disse assim, olha, eu quero que você crie. Mas você crie o quê? Eu quero que você crie um nó. Né? Que esse parênteses está dizendo isso. O rótulo desse nó vai ser droga. Né? E aí ele vai ter duas propriedades. Uma propriedade é código. Que ele vai puxar do line.code. Então, ele vai pegar o código lá do CSV e vai injetar aqui como propriedade. E o nome é o line.name. Então, ele vai pegar a propriedade e o nome de lá e vai injetar aqui como name. Tá? Se eu rodar isso aqui. Tá? Copy. Eu vou lá para aquele nosso sandbox. E vou colar isso aqui. Certo? O que vai acontecer? Ele vai lá para o GitHub. Isso é lindo, né? E vai ler. Ele vai demorar um pouquinho, né? Mas não tanto, né? Para o tamanho, né? E adicionou. Então, ele está me dizendo aqui, olha. Ele adicionou 4.350 nós. Tá certo? Legal. Aí, se eu quiser, eu posso dar aquele famoso comando que vocês aprenderam. Que é o match. N. Né? É... Return. N. Só que aqui eu vou sugerir que você dê um limit, tá? Porque senão vai ficar muito nó. São 4.000, né? Então, vamos dar limit 45, por exemplo. Não limit 20, que seja, vai. Para ficar visualmente, né? Então, ele pegou 20... Os 20 primeiros que ele achou, ele trouxe aqui. Então, a gente está vendo aqui que ele conseguiu importar bem, né? Se você clicar aqui no Tirenol with Codeine. Você vai ver como é que ele fez, olha. É... Ele tem o ID, tá? Ele trouxe o código, né? E o nome do medicamento. Tá certo? Tá? É... Ah, eu acho que eu não peguei esse, que tem esse código assim, hein? Estou vendo lá que, na verdade, o código veio na forma de um número, né? Então, eu acho que eu... Deixa eu ver qual foi o arquivo que eu peguei. É só pegar aqui, ó. Esse cara aqui. É que eu acho que eu peguei de um diretório diferente. Talvez. É, tá vendo? Olha, eu peguei um que é com o número, ao invés de ser aquela URL, né? Então, você vai ver que pra cada medicamento, né? Ele foi o código, que é o número, e o nome. E ele importou no grafo. Tá? Legal. É... Uma coisa fundamental, que eu recomendo fortemente, é que vocês, logo depois que vocês importaram o grafo, agora que a gente está trabalhando com grafos grandes, vocês criam um índice, tá certo? Isso muda muito o desempenho, né? Vocês já estudaram o índice comigo, né? E é muito importante, por quê? Porque vai ter operações que a gente vai fazer referência a um certo medicamento, por exemplo, né? E se não tiver um índice, ele vai ter que sequencialmente sair olhando cada nó, e isso é muito demorado. Então, eu vou criar um índice aqui para o código. E aí, toda vez que eu for me referenciar aquele nó, eu vou usar o código, né? Se eu fosse fazer alguma coisa com referência a um nome, eu poderia criar um índice pro nome. Então, é assim, ó. CreateIndex, ó. Aqui é o rótulo, e esse é o campo que eu quero criar o índice, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar isso aqui, agora, tá? Posso ir fechando aqui para não sobrecarregar ele. Sempre recomendo, logo depois que você criou a base, você criar esse índice. Ele cria rapidinho, tá? Tá o índice criado, vai ficar muito mais fácil lidar com esse careta aqui, tá? Aqui é aquele comando que a gente já fez, em que a gente vai recuperar os nós para ver. Legal. Agora, a gente vai fazer a mesma brincadeira com as patologias. Então, eu não vou entrar mais em tantos detalhes. É a mesma coisa. Eu vou pegar o arquivo raw das patologias, que eu mostrei para vocês. E eu vou pegar o código e o nome, e vou mapear para código e nome das patologias. É a mesma coisa. Depois, se você quiser, você entra aqui e dá uma estudada nesse código. Então, ele vai fazer o mesmo. Então, eu vou entrar aqui agora e vou pedir para ele importar as patologias, tá certo? Então, ele vai trazer todas elas aqui para dentro, do mesmo jeito que ele trouxe todos os medicamentos, certo? E isso é bem bacana, né? Então, vamos dar um tempinho, né? Ele vai gastar um tempo aí. Trouxe todas as patologias, estão aqui dentro, né? E aí, como eu fiz no outro, eu vou criar um índice para as patologias, o código das patologias, tá certo? Então, eu vou colar aqui, né? Vou dar um play e ele vai criar esse índice para as patologias. Então, agora eu tenho os medicamentos aqui e eu tenho as patologias. Inclusive, se você quiser, você dá uma olhadinha aqui, ó. Você vai ver, olha. Tá vendo? Tem medicamentos e tem patologias todas importadas aqui, tá? E aí, tem aquela forma rápida que você pode clicar aqui e ele mostra para você, né? Ele faz o limite de 25 e mostra as patologias que tem. Você pode dar uma olhada para ver se veio tudo certo, tá? Bom, agora a gente vai fazer um load com match. Então, a gente já tinha dado agora foi phrase, load e create direto, tá certo? Mas, eu posso agora... Imagina que eu tenho um arquivo das arestas. Você lembra que eu tenho aquele arquivo que diz que uma certa droga foi usada para tratar uma certa patologia em uma certa pessoa? Lembra disso? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que eu achar uma droga, tá? Que foi usada para tratar uma certa patologia, uma certa pessoa, eu vou criar uma aresta entre a droga e a patologia. Então, olha só. Eu vou dar... Olha só o que eu vou fazer, tá? E isso é bem bacana. Primeiro, eu vou ler aquele arquivo que eu falei para vocês, que mostra que uma droga foi usada por uma pessoa para tratar uma patologia. Legal. Aí, eu vou dar um match no código da droga que aparece lá naquele arquivo. Eu vou achar... Porque esse nó já existe, concorda? Eu vou achar o nó lá que corresponde à droga, que está lá no CSV. Eu vou dar um match na patologia que está indicada lá também. Então, eu vou procurar a droga no meu grafo e vou procurar a patologia, tá certo? E aí, eu vou criar uma aresta entre a droga e a patologia, tá certo? Que eu encontrei. Que vai ser dar o rótulo treats, que é para tratamento. E eu vou colocar uma propriedade. Qual é a propriedade? É o ID da pessoa. Então, na verdade, entre uma droga e uma patologia, eu posso ter várias arestas, porque podem ter várias pessoas interligando essas duas coisas, certo? Eu vou colocar isso aqui lá no Neo4j, né? Estou abusando aqui, hein? Vamos ver se ele aguenta. Eu acho que aguenta, porque eu já testei nesse aqui. Na verdade, eu digo aguenta esse online, porque esse online é limitado, né? Claro que se você baixar e instalar na sua máquina, ele aguenta tranquilamente isso, tá? Então, eu vou dar um play aqui. Ele deve demorar um pouco, né? É muito importante que se você não tiver criado o índice, essa operação demora horrores, tá certo? E aí, agora ele vai processar isso e vai fazer. É aresta pra caramba, porque você lembra que várias pessoas podem ter tomado a mesma droga para tratar a mesma patologia. Mas eu estou fazendo isso de propósito, porque aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode processar esse grafo pra otimizar algumas operações, tá certo? Então, pronto. Ele criou. Tá aí, né? Então, se você quiser, você pode fazer um match pra você ver o resultado, que é esse aqui, olha. Match D, tweets P. Ele vai retornar D e P. Aí, você não precisa botar aresta, porque, na verdade, se você vai mostrar o D e o P, ele infere que ele tem que mostrar aresta, tá certo? E limite 50. Então, se você colocar isso aqui agora, ele vai mostrar as construções que ele fez, olha lá. E lá é ácia, tá vendo? E fica essa confusão mesmo, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Olha esse cara aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Esse medicamento foi usado pra tratar essa patologia, né? E tem vários códigos, tá vendo? Ou várias pessoas, né? Cada aresta dessa é uma pessoa que foi tratada. Se você clicar aqui, você vai ver o ID da pessoa que foi tratada por esse medicamento. É lindo isso, né? Eu acho que isso é muito impressionante quando eu vejo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar essas arestas que eu criei, tá? Porque eu vou fazer de uma outra forma que eu acho que é mais inteligente, tá? Então, eu vou dar aquele famoso match e eu vou apagar o T, que é a aresta. Note que T é a aresta. Eu não vou apagar tudo. Eu só vou apagar, porque aqui esse é D, esse é T, esse é P. T é a aresta. Eu vou apagar o T, então eu vou apagar as arestas, tá certo? E eu vou fazer isso porque eu quero tratar esse problema de uma forma mais inteligente. Então, eu vou apagar aqui tudo. As arestas que eu criei, aquele bando de arestas. O Neo4j deve estar irritadíssimo comigo, porque eu acabei de dar um trabalhão pra ele. E tô apagando tudo que eu fiz. E vou apagar pra... por quê? Porque agora eu vou mostrar um outro. Enquanto ele apaga, eu vou mostrar um outro... Uma outra abordagem. E essa abordagem, ela usa um comando chamado merge. E esse comando, ele é muito poderoso. Ele vai servir muito pra vocês fazerem muitas coisas interessantes. Não é? Então, o que eu faço com esse merge? A ideia do merge é o seguinte. Você imagina que eu quero fazer o seguinte. Dada um medicamento e uma patologia. Tá certo? Tá. Eu encontrei um medicamento que trata uma patologia. Eu quero criar uma aresta, certo? Só que essa aresta, agora, ela vai ter um peso. E o que peso é esse? O peso é o número de vezes que eu encontrei alguém tomando aquele medicamento pra aquela patologia. Então, se eu encontrei cinco pessoas que tomam aquele medicamento pra aquela patologia, o peso vai ser cinco. Certo? E assim por diante. Só que aí, eu preciso fazer o seguinte. A primeira vez que eu encontrar medicamento, patologia, eu quero criar a aresta. E o peso vai ser um, porque eu só encontrei uma pessoa. As próximas vezes, eu não quero criar uma nova aresta. Eu quero pegar aquela mesma, mas eu quero fazer alguma coisa em cima dela. Nesse caso, eu quero incrementar um no peso. Então, pra isso é que serve o merge. O merge é um tipo de comando que ele cria se não existir. E se existir, ele pode fazer algum tipo de atualização. Vamos ver como é que ele funciona. Tá? Eu vou fazer aquele comando de novo, como tava. Então, eu dei o load naquele arquivo lá, que liga. Aquele mesmo arquivo, que liga medicamento à patologia, uma certa pessoa. Tá certo? Eu vou dar um merge no medicamento, eu vou dar um merge na patologia. Essa parte é toda igualzinha. O que vai mudar é a partir daqui, olha. Tem esse merge aqui. Então, você lembra que lá em cima, eu tinha dado um create. Na mesma coisa. Aqui eu vou dar um merge, ó. Merge. Então, o comando é o mesmo, só que eu tô substituindo a palavra create pela palavra merge. Você pode voltar lá pra cima pra olhar. Então, eu vou dar merge D, que é a droga que eu encontrei. P é a patologia que eu encontrei. E treats é a aresta que eu quero ou criar ou atualizar. Depende. Então, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui um comando, onCreate. OnCreate quer dizer o seguinte. Se o merge chegar lá, olhar o D ou dar o P e não tiver aresta, ele vai criar aresta. Mas não só vai criar. Ele também vai acionar o onCreate. E aí você pode acrescentar ações aqui. Por exemplo, eu tô dizendo aqui o seguinte. Se você criar, na hora que você criar aresta, eu quero que você sete um atributo. E é assim que eu faço. Olha. T é U. T é aresta, né? Representa aresta. E aí aqui eu posso botar assim, ó. Ponto wait. Quer dizer o seguinte. Eu tô criando uma propriedade wait pra essa aresta. E eu vou dar o valor 1. Então, o que esse comando tá... Esse onCreate está associado ao merge. É o seguinte. Tô falando. Prezado merge. Se a aresta não existir e você criar uma nova, acione este comando que vai dar valor 1 ao peso. É obrigatório ter um onCreate? Não. Mas ele é bastante útil como você tá vendo. E o que é o onMatch? O onMatch é as próximas vezes que ele... A aresta já existe. Ele não vai criar uma nova. Então ele vai entrar no onMatch. Certo? E aí no onMatch, o que eu fiz aqui? Olha. Eu tô pegando o peso e adicionando 1 ao peso. Eu tenho certeza que o peso tá lá. Porque o onMatch só vai ser acionado quando a aresta já existir. Então ele já passou por aquele outro comando que deu valor 1. Então o que vai acontecer? Cada vez que ele encontra a aresta de novo, ao invés de criar uma nova aresta, ele só vai setar mais 1 no peso. Tá? Então esse comando, eu vou botar pra rodar lá. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma coisa mais inteligente, né? Do que aquilo que a gente tinha feito. Então deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar ele aqui pra rodar, tá? O que ele vai fazer agora, então? Você já concluiu comigo, né? Ele vai ligar todos os medicamentos, as patologias que aquele medicamento trata. Só que agora, entre elas, só vai ter uma aresta entre cada um, né? E vai ter um peso dizendo quantas vezes, né? Ele encontrou, né? Essa associação. Então é quão forte é a relação entre aquele medicamento e aquela patologia. Tá certo? Então vamos entrar aqui agora? Não, vamos fazer aquele match que a gente tinha feito antes, né? Que é esse aqui de cima. Pra gente dar uma olhada como é que ficou ele agora. Aquele mesmo match que a gente vai ver os resultados. Tá certo? Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Tá. Então agora você tá vendo, né? Que eu só tenho uma aresta, né? Mas é interessante, por quê? Porque essa simvasta, é a simvastatin, né? Ela trata isquemia miocárdica, né? Se eu clicar no treats agora, ele tem um peso. Que é um, por exemplo, né? Aqui outro, ó. Tem um peso sete. Quer dizer que ele encontrou sete pessoas que tem esse cara tratando esse cara aqui. Aqui, olha, eu tenho 29. Quer dizer que tem 29 casos. Então é uma relação bem forte aqui, né? Então, aí, com isso, eu ainda posso fazer coisas mais sofisticadas. Por exemplo, agora eu posso usar o wear, né? Para só recuperar aquelas arestas cujo peso é maior do que 50. Então eu vou pegar as relações mais importantes, né? Só aquelas cujo peso é maior do que 50, por exemplo. Tá? Então aqui eu posso fechar esse cara aqui. Aqui eu não coloquei o limite porque eu sei que não tem tanta gente assim, né? Mas aí, aqui agora, eu vou pegar, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esses caras que tratam reumatismo, né? Então eles são os mais relevantes no tratamento para o reumatismo. E assim por diante, né? Cada relação dessa, se você clicar no tweet, você vai ver que tem mais... Esse aqui, por exemplo, tem 60. Tem mais do que 50, né? Aqui seria a mesma coisa aquelas com peso maior que 20. Aí você pode dar uma olhada, pode brincar um pouco mais, né? E aí eu vou deixar para você a brincadeira, né? De ficar passeando nesse grafo e ficar vendo os resultados. E eu quero concluir falando sobre projeção, né? Então, aqui, esse é um tópico muito importante e é um tópico que eu preciso falar para vocês, assim, mais detalhes pelo seguinte. Quando você faz análise de grafos, eu mostrei muitos grafos para vocês, tá certo? Em geral, aqueles algoritmos de análise de grafos que eu mostrei lá no... Eu recomendo que você assista esses vídeos antes desse. Eles precisam, por exemplo, que o grafo seja homogêneo. Ele tem um certo tratamento antes de eu fazer uma análise, né? Então tem várias coisas como centralidade, detecção de comunidade, que eu preciso do que se chama grafo homogêneo, né? O que é um grafo homogêneo? Olha só. Esse grafo que a gente criou aqui, ele não é considerado homogêneo. Por quê? Porque eu tenho nós de natureza diferente sendo ligados, tá certo? E isso é... Deixa eu... Deixa eu botar a certa para cima. Deixa eu pegar nossa última consulta aqui, né? Nós de natureza diferentes, elas... eles podem ser interessantes para algumas análises como essa que eu acabei de fazer aqui, mas aquelas análises de redes complexas que eu falei para vocês, né? Naquele vídeo de redes complexas, por exemplo, detecção de comunidade, centralidade, tem várias coisas que a gente analisa que na maioria dos casos o ideal é que esse grafo, ele tenha só um tipo de... de nó, né? E um tipo de aresta ligando esses nós porque é mais fácil, né? Por exemplo, se eu quiser fazer centralidade, se os nós tiverem naturezas diferentes, a interpretação é estranha, né? É... Se eu estiver falando de comunidade, é a mesma coisa. Então, eu tratei um pouco isso nesse vídeo que eu falei sobre mapeamento e transformação. É um vídeo anterior que eu vou botar o link aí e que eu recomendo que vocês assistam, tá? E nesse vídeo eu falei de vários aspectos e eu não vou entrar em detalhes aqui da importância de você conseguir tratar é... Primeiro, como você prepara o seu grafo. A gente fez um pouco isso agora, né? Mas eu também mostro como é que você vai tratar o seu grafo para ele estar pronto para fazer alguma operação que você quer, né? E entre aqui, ó, centralidade eu vou falar de outras coisas. Então, entre as operações de transformação eu mostrei como é que você pode juntar grafos, né? Fazer a junção de grafos projetar grafos, né? Então, você vai pegar... Então, juntar significa pegar dois grafos e juntar num grafo só, né? É... Projetar é o que eu quero agora tratar nesse vídeo é quando eu tenho um grafo heterogêneo, né? Que tem dois tipos de nós diferentes e eu quero transformar num grafo homogêneo. No grafo heterogêneo a rede ela acaba sendo uma rede meio artificial às vezes, né? Por exemplo, nesse que a gente acabou de criar é um típico clássico de redes bipartidas. O que é uma rede bipartida? Quer dizer que medicamento só se conecta com com patologia e patologia só se conecta com doença. Você não tem patologia conectada com patologia nem doença. Então, ele foi um grafo assim, muito trivial. É difícil você tirar propriedades do que a gente chama da topologia desse grafo. Na verdade, a gente quer um grafo assim, né? Que existe uma liberdade de interconexão e que a gente possa eventualmente encontrar uma rede complexa que a gente possa fazer análises interessantes, tá? Aqui eu dei até um exemplo na área de química mostrando como é que você faz isso com reações, etc. Como é que a gente faz a projeção. E a jogada é a seguinte. Nesse caso, por exemplo, eu mostrei que um tipo de nó é um componente e o outro tipo de nó é uma reação. Então, por exemplo, B e E participam da reação 3. D e E são saídas da reação 2. E aí, para eu fazer a projeção, o que eu faço é o seguinte. Isso, como eu falei, é um grafo bipartido, né? Então, por exemplo, A e B participam da reação 1, né? Um é a entrada e outro é a saída, né? C, D e E participam da reação 2, né? C é a entrada, D e E são a saída. Como é que eu faço a transformação? E assim por diante, né? Aqui está o grafo bipartido. Como é que eu faço a coisa? Eu vou fazer assim, ó. Se A e B participam da mesma reação 1, né? Se não há entrada e B é a saída, eu posso projetar para dizer eu vou criar uma aresta entre A e B dizendo que eles participam da mesma reação, né? E a reação passa a ser uma propriedade da aresta. Está vendo? Então, agora, esse grafo está ficando homogêneo porque os nós são somente os componentes, né? Aí, depois, eu posso ter outra aqui, olha, se C, D e E participam da mesma reação, né? E eu estou usando a direção como sendo a entrada ou a saída, então, eu vou criar aresta entre C e D porque o C é a entrada e D é a saída e o C e o E. O C é a entrada e E é a saída, né? E aí, isso vai criando efetivamente uma rede. Aqui embaixo, eu estou fazendo o contrário, que é uma outra projeção possível. eu conecto as reações que têm componentes em comum, né? Eu estou invertendo. Então, eu posso escolher tanto o lado do componente quanto o lado da reação para seu centro e faço essa projeção. Então, isso eu estou falando rapidamente, o que eu mostrei em detalhes lá no vídeo, tá certo? E eu vou agora mostrar como é que a gente faz isso aqui no Neo4j. Então, aqui eu tenho um exemplo de projeção, tá certo? Nesse caso, o que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu estou querendo conectar, se duas drogas tratam a mesma patologia, eu quero dizer que as duas drogas estão relacionadas, tá? Aqui, eu também fiz uma segunda operação, deixa eu falar dessa segunda operação, que é a operação de, deixa eu pular aqui, tá, 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 é essa aqui, que seria você cortar um certo limiar, pra que você faz isso? Muitas vezes a rede tem muita informação e você quer cortar só a parte mais relevante, tá certo? Só isso que você quer cortar. Então, eu posso fazer isso e isso é muito útil para eu filtrar uma rede que é a mais relevante. Então, quando eu mostrei pra vocês aquela história de que eu só quero, eu só tô interessado, por exemplo, as reações que tem peso maior que 20, porque dali pra, debaixo disso, pra mim, por exemplo, não é interessante. Então, eu vou fazer aqui nesse comando em Cypher duas coisas simultâneas. Primeiro, eu vou selecionar somente aqueles que eu tô considerando relevantes, cujo peso é maior do que 20, tá certo? E, olha só o que eu fiz. Essa é uma operação de projeção. Então, eu tô fazendo um match. Se um certo medicamento, tá, está associado a uma certa patologia, trata uma patologia, e um outro medicamento também trata essa mesma patologia, eu posso fazer isso, tá? Então, olha só como eu construí aqui. São dois medicamentos que tratam a mesma patologia, tá? Então, tá, é, se o peso de A for maior do que 20, tá, e o peso de B for maior do que 20, então, eu tô considerando, é, que são duas coisas, é, cujo peso é maior que 20, né, então, as duas coisas são relevantes, né, então, eu vou dizer que, eu vou dar um merge, é, lembra do merge? É aquele merge, mesmo merge, eu vou criar uma nova aresta, onde eu vou dizer que D1 está relacionado a D2. Agora, eu vou criar um segundo peso, que é assim, olha, se, é, eu encontrar muitas patologias comuns que são tratadas por D1 e D2, eu vou aumentar o peso da associação entre esses dois medicamentos, então, eu vou usar a mesma técnica, on create, eu vou dar o peso no relates para um, e on match, eu vou acrescentar mais um, eu vou aumentar esse peso, o que que você vai fazer então? Ele vai pegar dois medicamentos, então, se você olhar aquele grafo que a gente tirou aqui, você vai ver o seguinte, tem medicamento, aqui, né, é, esses, é, tem, esse, unknown indication é um, é um medicamento genérico, né, é, mas, mas tem medicamentos aqui, por exemplo, olha, que eles, é, esse, é, tratam as duas mesmas doenças, né, então, isso é um indicativo que esses dois caras, eles têm, é, papéis muito próximos, né, é, então, é, 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 é isso que essa consulta traz, deixa eu pegar uma que eu fiz anterior a essa, que eu nem pegava o peso, que ele mostrou bem, isso aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, que aqui dá para ver bastante, olha, é, por exemplo, é, aqui, ó, vamos pegar, é, doenças, é, que aqui eu não, não tive sorte, né, mas vocês veem que tem medicamentos que tratam várias doenças, né, e aí se eu tiver um outro medicamento que trata essas mesmas doenças, ou um número muito próximo de doenças, é mais próximo o medicamento do outro, então eu vou olhar todas as doenças que aquele medicamento trata, e se dois medicamentos tratam muitas doenças em comum, elas vão ter uma relação mais forte, é isso que eu estou calculando aqui, então o peso vai ser, as arestas vão ser só medicamentos, e o peso vai ser quantas doenças aqueles medicamentos tratam em comum, tá certo? aqui eu estou pensando que talvez, eu não fiz isso, mas eu teria que ter testado, porque talvez ele poderia, essa droga e essa droga, ele pegar a mesma droga, né, então talvez eu teria que ter testado aqui, se D1 é diferente de D2, eu poderia melhorar um pouquinho essa consulta, né, aqui, eu vou acrescentar and, D1.code, Diferente de D2.code, para não pegar a mesma droga, code não, porque às vezes é o mesmo código, eu vou botar name, .name, vamos botar um nome diferente, porque pode ser, né, tudo bem? Então agora eu vou dar um play aqui, e ele vai fazer essa projeção para mim, acabou de fazer a projeção, né, e agora eu posso olhar essa projeção, tá, para ver o resultado, tá, eu vou dar um play aqui, e aí vocês vão ver, ficou muito doido isso, né, é, aí vocês estão vendo aqui, que, é, tem um conjunto de medicamentos aqui, muito relacionados, né, então por exemplo, vitamina D3 e esse é lá, aí você vê relates, peso 2, né, aqui tem relates, aí eu posso, se eu quiser, né, tentar até ver, se eu, ah, aqui é, não, aqui é o treats, né, não, peraí, deixa eu pegar, esse comando, vamos ver se eu pego só agora, a, eu posso botar, é, um R relates, aqui, né, e colocar um, ai caramba, eu apertei errado aqui, desculpa gente, um R relates, aqui, né, e eu quero colocar aqui, um, é, o R, R ponto, weight, maior do que 10, vamos ver se tem, aí você só vai pegar aquelas que, não, não tem, tão relacionado assim não, é muita doença, né, maior que 5, vamos ver, também não, né, teria que ser muito, maior que 3, não é legal isso, é bom para fazer, olha lá, aqui vocês estão pegando drogas altamente relacionadas, né, então, se você clicar aqui no relates, 2, não, não, aqui é 4, é, esse 2 está aparecendo, não é porque, ele foi falho, é porque ele, ele pegou essas duas, por causa desse peso 4, ele pegou essas duas, por causa desse peso 4, tá certo, e aí como existia uma relação entre essas duas, ele mostra, né, e assim por diante, mas ele está pegando ali um grupo de medicamentos, que tem uma relação muito forte entre eles, né, então esse foi um exemplo de como a gente pode usar o Cypher, não só para carregar as coisas, como para fazer projeções que vão servir para análise, tá certo, aqui depois eu tenho coisas para trabalhar com efeitos colaterais, exercícios e etc, tá certo, então eu espero que nesse vídeo vocês tenham conseguido ver uma situação bem prática, de como a gente consegue fazer essas operações mais avançadas, de carregar, né, grafos, e trabalhar com projeções, e no próximo vídeo eu vou mostrar como agora eu posso fazer análise de redes, usando o Cypher diretamente. Bom, essa é a minha página, se você quiser mais informações e ver mais vídeos, muito obrigado.